Música É o blog da felicidade Esse é o melhor Música 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 O corpo é ligado escurinho, cedo ou com um mal e é no seu pezinho O tempo tem que ser me safadinho E a facção agora eu sinto uma caminha E ela não vai noser sem a sua caminha Entre o bagulho, se sente assim a gostou Na hora da vida me divina Sente o tom, é de fora de paixão Aração dentro das coisas do coração O oitavo pagamento diz para jurar E se vier a terra, não vai noserar O nome você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o tecido hoje ela espera É o blog da parecidade de Ruta Feia, tudo ruim Eita vida que eu gosto A gente tiver mulher porra e raquejada também É de um pra dois Pense no cabra, desmatelado E cortado e raquejada de forró de cabaré Pense no cabra, namorador Se quiser ser meu amor E é do jeito que ele vier Pense no cabra, desmatelado E cabajada e raquejada E não vai noserar Pense no cabra, namorador Se quiser ser teu amor E é do jeito que ele vier Pense no cabra, apaixonado E eu não me navegava O criador no fundarão Pense no mundo pra tem mim E o porra de palina É a sala das mulheres Pense no cabra, desmatelado E o cachorro que manda a gente Me abraça com o jacaré Eu vou jogar o canto E a doce, porra de palina E essa festa O que eu faço é o seu grande É a sala das mulheres Pense no cabra, desmatelado E o cachorro que manda a gente E o porra de cabaré Pense no cabra, namorador Se quiser ser teu amor E a do jeito que ele vier Pense no cabra, desmatelado E o porra de palina E o porra de palina E a sala das mulheres Pense no cabra, namorador Se quiser ser teu amor E a do jeito Pense no cabra, apaixonado E o porra de palina E a da doce, porra de palina E a sala das mulheres É o porra de palina E o cachorro que manda a gente Me abraça com o jacaré Ponto da cabeça Pela classe Pessoa me atrapalha Sobre o rei que ele vier E a da doce, porra de palina E a sala das mulheres E a sala das mulheres Pense no cabra, desmatelado E o porra de palina E o porra de palina Pense no cabra, desmatelado Eu quero a loira Pense no cabra, desmatelado E o porra de palina Pense no cabra, desmatelado E o cachorro que manda a gente Pense no cabra, desmatelado Música 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 Tudo que eu te pedi pra você deixar de ser tampa não, agora pede pra voltar pra mim eu te respondo assim Música É o blog da felicidade Música Música É o blog da felicidade Música Música Música